Olá, hoje eu vim responder uma tag chamada 50 perguntas em 5 minutos. Essa tag foi inventada por uma leitora da blogueira Evelyn Hagley. Espero que eu tenha falado o nome dela certo, porque eu conheci a Evelyn agora, quando eu fui procurar sobre a tag. Quem me taguiou foi a Renata do blog Beauty For Us. Assim, 50 perguntas em 5 minutos, eu não sou uma pessoa muito sucinta, né? Então, vamos ver o que acontece. Eu acho que umas perguntas eu vou responder rápida, e em outras eu vou acabar filosofando um pouco. Então, vamos começar. São 10 horas e 1 minuto, vamos lá. Pergunta número 1. O que você odeia em você? Gente, eu já passei da idade de odiar coisas. Eu me aceito. Não sei se é da idade, não sei se é eu comigo mesma, mas eu gostaria de também no celulite. Então, eu odeio minhas celulites. Peso. Ó, fala sério. Peso, gente? Não. Eu tenho ossos largos. Eu sou gordinha, não vou falar meu peso. Eu começo 1,70. Minha calça é 44. Faz as contas aí. 3. Se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo, onde você iria e por quê? Eu iria pra África do Sul, porque lá tem uma hipopótamo que vive numa reserva, chamada Jéssica. É o nome da hipopótamo e eu queria conhecê-la. Vou deixar um link aqui embaixo da Jéssica, pra vocês verem o vídeo dela. 4. A última coisa que te fez chorar. Gente, chorar, chorar eu não lembro. Eu sempre me emociono com coisas tristes, coisas felizes, às vezes com injustiças. Mas chorar, eu não lembro. Se você pudesse voltar... Número 5. Eu até esqueci de falar os números, gente. Desculpa. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Eu... É meio clichê, mas eu não teria perdido tempo com gente que não merecia o meu tempo. Número 6. Eu não vou morrer sem ser feliz, que eu já sou, e viajar muito. Muito mais do que eu já viajei. Número 7. Quanto tempo você leva para ficar pronta para sair? Gente, depende. No máximo uma hora, uma hora e meia. Mas se eu tiver que sair rápido mesmo, eu me ajeito em 15 minutos. Eu coloco uma calçadinha, uma camisetinha, passo um batom vermelho, eu tô na rua. Número 8. Último lugar que você estava. Eu tava me ajeitando, tomando banho e me ajeitando pra fazer esse vídeo pra vocês no banheiro. E antes de estar fazendo isso, eu tava na academia. 9. Comida favorita. Pizza. 10. Comida que você não come de jeito nenhum. Eu não gosto de cebola crua, carne de porco, dobradinha, nem o cheiro. Mas se me deixar passando fome, provavelmente eu como. 11. Música do momento. Uma do DJ Mark Ronson com participação do Bruno Mars é Uptown Funk. 12. Eu vivo perdendo as chaves e minha aliança dentro de casa. 12. Uma frase. Mergulhe no que te dá vontade porque a vida não te espera. 14. Último show que você foi. Eu não lembro. 15. Última mensagem no WhatsApp. Ai, gente, cadê o WhatsApp agora? Na hora que eu preciso dele. Foi da minha amiga Juliana que... Combinando de ver o vídeo... O vídeo. Combinando de ver o futebol na casa dela semana que vem. Última vez que você se estressou. Eu vivo me estressando, mas são estresses momentâneos. Uns segundinhos, um minutinho, dois minutinhos. Passou, passou. Eu esqueço. 17. Tira uma selfie e mostra pra câmera. 17. Tira uma selfie e mostra pra câmera. Tá. Vamos correr com esse bagulho. Uma música com a palavra amor. Amor da minha vida. Daqui até a eternidade. 19. O que é feio, mas você acha bonito. Gente, se eu acho bonito, eu não acho feio, então eu não sei. 20. Mostra a última foto do seu Instagram. Última foto do meu Instagram. Última foto do meu Instagram. Última foto do meu Instagram. Essa aqui, ó. Do vídeo de Barcelona, Parque da Cidadela. Vai lá assistir. Uma frase que sua mãe sempre fala. Agora minha mãe sempre fala que me ama e que tá com saudade, porque a gente mora longe. Mas antes ela falava, menina, parece que perdeu o umbigo na rua. Sim, eu perdi. E ainda eu não encontrei, mãe. Um beijo, mãe. Eu estou feliz. Essa é 22, porque eu não falo os números, eu esqueço. 23. Eu sou feliz. E 24. Eu quero viajar muito. 25. Ser amigo é ser leal e falar umas verdades com carinho. Quando ninguém quer falar a verdade pra pessoa. 26. Quando você morrer... Gente, morri. Morri. Eu quero deixar minha vida muito resolvida. Eu dei uma olhada aqui, porque a Laca tá dormindo ali. Ela tá sonhando. E ela tá batendo as perninhas. E se vocês escutarem o barulho, é ela. Bom, 5 minutos já era. Quando você morrer, morri. Mas eu quero viver essa vida muito feliz. Ser feliz. Deixar as pessoas que estão à minha volta felizes. E deixar tudo muito bem resolvido aqui. E deixar esse mundo em paz comigo mesma e com as pessoas. 27. Um livro. Eu não ando lendo. É um livro da minha adolescência. Que chama O Mundo de Sofia. 28. Um filme. Cidade dos Anjos. Que toda vez que eu vejo, eu choro. 29. Uma meta cumprida de qualquer jeito esse ano. Era correr 5 quilômetros. Tá em tempo ainda, porque a gente tá nem na metade do ano. Tá na metade do ano. Eu estava treinando. Eu estava quase lá. Correr 5 quilômetros sem parar pra caminhar. Só que daí eu parei. E agora tem que começar tudo de novo. 30. Queria ser uma formiga para morder a bunda de uma pessoa bem chata. 31. Calça ou vestido? Calça jeans no inverno e vestida no verão. 32. O que te faz feliz na TPM? Brigadeiro. Seja feliz ou seja feliz. Se você não tá feliz, gente, vai buscar o que te faz feliz. Queria ser artista? Sabe os pessoas que fazem ilustração, assim, desenha, essas coisas lindas? Assim, pega uma caneta ou um lápis, faz uma coisa maravilhosa. Eu queria saber fazer isso. 35. Queria ter a capacidade de me teletransportar? 36. Se eu fosse homem, ia usar uma barba, assim, pra ficar bem gatão. 37. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente? Eu não sei, gente. Eu queria conhecer a Rihanna de perto, assim, e ir pra uma festa com ela, pra uma balada. Eu nem sou fã, nem sei as músicas dela, mas eu acho que ela seria uma boa companhia de balada. 38. Cerveja é? É bom. Eu gosto de cerveja. Eu gosto de cerveja boa e gelada. 39. Na noite passada, eu fiquei até tarde editando vídeo e depois eu dormi. 40. Poderia ficar horas cozinhando. 41. Uma careta. Tá bom? 42. Seu lema. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. É que eu já tô atrasada mesmo? Tô nem aí. 43. Morde medo de aranha e que as pessoas que eu amo morram. 44. Daria tudo para, pra não perder as pessoas que eu amo, pra poder ficar com elas comigo pra sempre. 45. Seu maior defeito, que é uma grande qualidade. E a 46 é sua maior qualidade, que é um grande defeito. Ah, gente, eu achei super difícil isso. Eu tenho uma coisa em mim que eu não sei se é boa. Eu sinto muito as pessoas, assim, as energias das pessoas que são alguém que não é tão legal, tá? Eu acabo absorvendo muita energia negativa. E eu acho que isso é bom e, assim, de um lado é bom, mas de outro lado é ruim, porque às vezes eu absorvo coisa e acabo ficando mal. 47. Uma blogueira que você admira e três qualidades dela. Uma blogueira que eu admiro é a Dani Noce, do I Could Keep For Deserts. Eu acompanho a Dani desde o começo, eu acho que ela fez tudo certinho pro canal crescer, assim, tudo muito pensado. Os vídeos dele são sempre muito bons, desde o princípio. E eu acho que, assim, ela é a mesma pessoa também, assim, ela melhorou, mas ela é a mesma pessoa desde o primeiro vídeo. E eu acredito que a Dani é exatamente como aquilo, assim, a Dani de verdade, então eu gosto disso. 48. Que horas são? 10 e 8, já passou 7 minutos. 49. Cinco palavras com a letra V. Viver, viajar, vencer, vídeo, vida. E indique cinco pessoas pra essa tag. Eu tive que anotar aqui, porque cinco eu não ia lembrar, gente. Minha cabeça não funciona. Então, a Michele do Cabide Colorido, a Cristina do Sol de Barcelona, a Paula do Violetas Roxas, a Vânia do Entre e Coma Sem Culpa e a Gabi do A Mãe da Estela. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente passou do tempo, né? Se você gostou, dá um curtir aqui embaixo, se inscreve no canal. E o que mais? Comenta, deixa um comentário. E eu só quero tudo. E aí 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 Obrigado.